Qual é o seu nome, pecadora? Posso ficar no anônimo, por favor? Judite, pronto? Tá bom. E qual é o seu pecado, Judite? Eu desviei um padre do caminho, fiz coisinhas com ele e acabou deixando o celibato. Meu Deus! Diga uma coisa, Judite. Você é na igreja, na paróquia desse padre? Ia. Se confessava? Opa, tá demais. Nossa, meu Deus. E ele largou a batina pra ficar com você? Ele largou, mas eu acabei não querendo ficar com ele e aí ele foi embora do estado. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Gente. Quer dizer, quando ele largou a batina, você viu o negócio e não gostou? Isso. Meu Deus. A hora do ronco. Coitado. 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 Coitado.